E a partir do dia 5 de agosto, muitos jovens vão ter a oportunidade de viver pela primeira vez uma experiência olímpica. Isso porque nos Jogos Rio 2016, a maior parte dos nossos atletas vai estrear numa competição como essa. O repórter Leonardo Meira foi conferir o treinamento de alguns desses competidores e mostra pra gente agora dois novos nomes do nosso time olímpico da nobre arte, o boxe. Os golpes até podem ser contra o ar, mas não são à toa. Foi assim, com muito treino e dedicação, que esse pessoal garantiu vaga no grupo que vai representar o Brasil no boxe olímpico. Em meio a veteranos, também tem caras novas. O Joe Edson é da categoria médio ligeiro, até 64 quilos. Tem o esporte no sangue. O pai também era pugilista. E a paixão que começou ainda, moleque, já garantiu uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, ano passado. Tá sendo tudo novo, mas a expectativa tá boa, porque os principais adversários que estão classificados, os principais eu já disputei e alguns deles eu já ganhei. E vai ter peso pesado brasileiro com direito à estreia dupla. É o Juan, esse grandão aí. A estreia vai ser tanto pessoal quanto pro país. É o primeiro brasileiro na história que vai competir na categoria até 91 quilos durante a Olimpíada. É um marco, né? Tanto pra mim, que é um sonho também, né? Porque o sonho de qualquer atleta é participar de uma Olimpíada. E eu consegui garantir isso aí há um mês e meio atrás aí. Que é um marco histórico. Vai ser um sonho realizado. Estamos ansiosos e focados pra gente fazer essa medalha pro Brasil aí. É, e o Joedson e o Juan não estão sozinhos. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação seja de estreantes. Dos 450 atletas, quase 300 vão estar nos Jogos pela primeira vez. Na reta final de preparação, é hora de prestar cada vez mais atenção aos detalhes. Pra isso, uma equipe técnica com profissionais de diversas áreas ajuda os atletas a manter o foco. O Brasil hoje, o boxe hoje, tá bem construído, tá bem focado no objetivo que é ir aos Jogos Olímpicos, né? E conquistar boas coisas. Tô com uma expectativa altíssima, né? Tô confiante, tem amor.